Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as três propostas que o Danilo e o Palmeiras têm na mesa. Será que a Leila vai conseguir segurar o Danilo até o fim do ano? A gente tem informações sobre o De La Cruz que eu trouxe pra vocês. Vamos primeiro a falar, hein, rapaziada, não se esqueça. E também o desfalque, péssima notícia pro jogo de Palmeiras e Deportivo Tátira. É Libertadores, meu irmão. O cara tá na rede, muito mais que em 90 minutos. Bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e eu espero que vocês também. É com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Começando muito bem esse vídeo e trazendo aqui o nosso patrocinador 1xBet. Rapaziada, o 1xBet é o maior site de apostas desportivas. Com ele você tem a total garantia que vai receber a sua grana, vai receber aí a sua fezinha. Porque ele patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, vários times pelo mundo. E vários campeonatos também. Quando vocês assistem, vocês veem a plaquinha lá do 1xBet. É isso mesmo. E isso daí eles colocaram pra gente, rapaziada, o cupom REDE. Link no comentário fixado. Com esse cupom, qualquer valor, até 1.200 dobra. 100 vira 200, 50 vira 100. Cara, 20 vira 40. Qualquer valor, até 1.200 dobra. Beleza? E isso daí, cara, vai te ajudar aí a fazer uma graninha. Ó, hoje tem Libertadores. Dá uma dica. Põe o Palmeiras, vitória. É isso. Beleza? Então, aqui embaixo, comentário fixado, cupom REDE. Tamo junto, família. Pessoal, vamos dar início aos nossos assuntos. Eu queria trazer aqui pra vocês, já falar dessa péssima notícia que a gente tem. Que é o Rafael Veiga. Agora, é o seguinte, eu fico muito preocupado quando algum jogador do Palmeiras, ele começa a apresentar isso daí, que é assim, aparentemente, ele fica uma partida fora, fica outra, fica outra, aí você começa a ficar meio com o pé atrás. Caraca, mas o que tá acontecendo? Por que esse cara, ele tá ficando tantas partidas fora? Então, a gente vê que o Veiga já tá indo pra sua segunda partida. A princípio, falaram que é uma virose. Ele estava até com alguns sintomas aí que vocês sabem do quê, mas não foi constatado nada. Veiga, se eu não me engano, eu não lembro se o Veiga já teve. Se alguém lembra, põe aqui embaixo no comentário. Pelo que eu me lembro, não, hein? Eu lembro do Veiga e o Everton ter tido. Bom, então, a gente sabe que isso daí acaba, assim, prejudicando e a gente fica com a pulga atrás da orelha. O que tá acontecendo com o jogador? A gente viu que a lesão do Luan foi uma lesão, cara, que, assim, ninguém comentou muito sobre ela. Viraram e falaram, o Luan tá lesionado e tempo indeterminado. Isso logo após o jogo da final do campeonato mundial. Eu já trouxe aqui pra vocês aonde eu falei, rapaziada, eu tenho minhas dúvidas dessa lesão. Pra mim parece mais problema psicológico, um tratamento diferente, se é que vocês me entendem o que ele tá fazendo. E, cara, é normal isso. É normal. Só que colocaram uma outra lesão aí como sendo a mais grave pra não parecer que o jogador é mais fraco ainda. Então, não que quem faça esse tratamento psicológico, essas coisas, seja fraco, porque até eu faço. Não é super normal. Então, mas, pra não parecer na grande massa que ele é fraco, tá? Mas eu acho que, eu espero que com o Veiga seja somente isso, uma famosa desinteria, ter nos dias de rei dele e que ele retorne muito bem o quanto antes, tá? Pessoal, agora é o seguinte, eu queria trazer aqui pra vocês pra falar do De La Cruz. A gente sabe que o Palmeiras está assido no mercado, procurando contratações. O Palmeiras já trouxe há pouco tempo o Merentiel, o nosso La Bestia, maravilha, hein? Que chega só em julho, por causa da janela internacional. E o Palmeiras, ele, a princípio, teria já consultado o De La Cruz pra saber aí se ele vai renovar, se não vai renovar. A questão aí, rapaziada, o contrato dele tá terminando no final do ano e ele já pode assinar um pré-contrato. E a gente sabe que o jogador, aparentemente, não tá mostrando uma movimentação em questão de renovação com o River Plate. O Borré, que foi aquela novela, Borré, eu trouxe três vezes falando, agora fechou, agora fechou. Pessoal, me passaram lá dentro que agora vai finalizar isso. E assim, gente, vocês sabem muito bem como é que funciona. Eu venho aqui, eu falo, ó, me falaram que vai fechar, é isso, é isso. Aí, o cara não fecha, você fala, ó, não sabe nada, não sabe nada. Eu falo, gente, não é. A gente tem a nossa fonte, a nossa fonte sempre acerta, sempre fala. E pode acontecer, houve algum caminho torto aí. Nesse meio caminho, alguma coisa entortou aí que mudou a direção do que ia acontecer. Então, o Borré foi isso. Só que o Borré, voltando pra história dele, ele foi um jogador que ele queria muito que o River Plate ganhasse alguma grana. Tanto que eu era contra a contratação do Borré porque eu já tinha dito. Eu falei, rapaziada, o Borré, ele é um jogador de beira de campo. A gente tem Dudu, tem Wesley, tem Rony, a gente tem muito cara de beira de campo. Beleza, vai trazer? Tá, legal. 80 milhões de reais. Vou pagar 80 milhões. Beleza. O jogador, ele quer que o River ganhe alguma coisa. Por que você vai contratar esse jogador, sendo que daqui 4, 3 meses ele vai estar aí livre? Pô, ele é o novo fenômeno do futebol brasileiro? Para com isso, gente. Para com isso. Eu já tinha dito isso antes, hein? Agora a gente precisa entender se o Delacruz realmente vai entrar nessa jogada. Se ele vai fazer uma pedida alta. Eu acho, filha e meu, pelos jogadores do River Plate histórico deles, ele realmente entra, ele entra nessa jogada de fazer o River ganhar alguma coisa. Eu acho que entra sim, tá? Vamos aguardar cena dos próximos capítulos, se realmente é isso que vai acontecer. Mas eu acho que pode acontecer. E logo, logo a gente vai saber se a Leila e o Jaiminha fizeram a proposta. Pessoal, agora sim indo para o nosso último assunto. Não esquece do nosso CCC. Curta, compartilhe, comente. Isso daí é muito importante. Beleza? E dê uma passada no nosso Instagram. Que lá, cara, o Instagram está bombando. Muita notícia boa. Estou colocando lá para vocês. Tudo atualizadinho. Aqui em vídeo a gente faz dois, três por dia. Mas lá é meio que em real time. Beleza? Então vai lá. Arruba a carta na rede para estar atualizado. E vou ver se esse mês aqui, ó. Até o final do mês eu vou conversar com o pessoal da Porcolândia para a gente fazer um sorteio da hora para vocês. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Agora para o nosso último assunto, vamos falar de Danilo. Dani. Danilo. Danilo é o seguinte. Ontem o Palmeiras Online, ele trouxe a informação na live deles que o Danilo teria três propostas. O Danilo, ele estaria aí sendo sondado por três clubes europeus e o principal seria um clube da Inglaterra, onde ele ofereceu 180 milhões de reais, cerca de 30 milhões de euros. E a multa do Danilo hoje é de 100 milhões de euros. Cara, não existe isso, né, rapazada? Não existe. Ainda mais para um volante. Vamos falar a verdade? Eu sei, cara. A gente põe um coração na frente. Ah, a Hendrik tem que ser por 200. Danilo é 100. Não sei o quê. Mas ninguém é. Se você fizer um comparativo de jogadores que tem essa multa, né, comparando a multa de jogadores novos, nenhum chega perto disso. Nenhum vai chegar. Todo mundo beira os 40, 50, 60 milhões no máximo, que é o que o Hendrik colocaram. Então, é assim. Tá 100 milhões no papel, mas já falaram que querem por 40. Eu acho que é um bom valor por 40 milhões, tá? Não adianta vir aqui e falar, ah, 40 milhões é pouco, carta. Gente, futebol não é assim. Futebol não é championship manager, não é LFUT, não é FIFINHA, não é pesca, estragar o pé, o futebol. É outro esquema muito diferente. Os caras não vão dar 100 milhões. Se os caras pagam 200 no Neymar, como vão dar 100 no jogador do Brasil? Independentemente se é Danilo, se é Hendrik, se é o Pelé. Não vão pagar isso. Tem que ter isso muito bem claro na cabeça. Porque aí, depois, fica criticando o clube e sendo que não entende do mercado. E tem que entender como funciona o mercado. É assim, rapaziada. Eu tenho que ser claro pra vocês e trazer a verdade. Eu queria muito também ser esses caras que ficam, ah, não, tá errado, tem que ser 100, 40 é pouco, não quero saber. Não é assim, né, meu? Não é assim que funciona. Eu também tinha vontade de comprar uma Ferrari por 50 mil. Aí eu acabo comprando um carro de 20, né? Parcelado em 24 vezes. Olha só, que doideira. Porque o mercado é assim. É assim que funciona. Eu queria chegar e comprar uma Lamborghini. Não dá, né? Muito difícil. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. E não fica nervoso. É o choque de realidade que a gente tem que colocar, tem que trazer. É por isso que a gente se dá bem. Eu aqui e vocês aí. A gente se dá muito bem nesse papo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Mais tarde, retornamos com mais info falando de Palmeiras e Deportivo Tátira. Não se esqueça, 11h30 da noite tem a live pós-jogo. Avante palestra! E aí E aí